Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns produtinhos que eu comprei porque o que me chamou a atenção na primeira vista foi a embalagem então por conta da embalagem eu fui ver mais um pouco do produto e acabei comprando agora será que eu gostei? O que será que aconteceu? Será que eu me dei mal? Então bora lá saber o que foi que eu achei vou começar mostrando paletinhas de sombra, vou começar com essa aqui da Avon da Ultra Sexy, já é uma paletinha que a Avon já lançou há algum tempo quando eu vi eu achei a coisa mais linda gente, olha como que é fofa toda desenhadinha de flores, o tamanho dela bem compacto, bom para carregar na bolsa então quando eu vi já me chamou a atenção esse design né, digamos assim aí você abre aqui, aí dentro vem isso aqui ó seis cores de sombra, um azul, um marrom, um lilás, um douradinho, um branquinho e um mais rosado vem dois pincelzinhos de esponjinha e aqui vem um paletinho que te dá várias dicas aqui tem um espelhinho e aqui várias ideias de looks ó, aqui tem uma sugestão e aqui dentro vem mais duas sugestões são três sugestões de looks eu gostei muito dessa paletinha, eu já usei bastante ela agora claro a gente vai comprando outras paletas, vão chegando novidades a gente vai acabando deixando de lado algumas mas eu usei muito essa daqui, eu adoro as cores dela, o jogo de cores né, na make dá um resultado bem legal outra paletinha que foi sensação quando lançou por ter vários personagens que estavam em alta na época foram as paletinhas da Vult e a embalagem é muito fofinha, são as vilãs né, da Disney então eu fiquei apaixonada, queria uma de cada, só pela embalagem né, para ter todas as vilãs a princípio a gente só ia pelas vilãs, que é por causa da embalagem aí eu escolhi essa daqui, que é a Cruella de Ville e dentro tem aqui, bonitinha assim também, com esse espelho o meu já tá todo cagado então tem esse espelho e tem 10 cores, 10 não, 8 8 cores de sombra a única cor que eu senti falta nessa paleta foi de um tom, assim, mais perolado para iluminar abaixo da sobrancelha porque tem esse branco aqui, mas eu não gosto de iluminar minha sobrancelha com branco que eu gosto de uma cor mais cintilante, para ficar mais bonito eu não gosto de iluminar com branco para falar a verdade, eu não uso branco na maquiagem, eu não consigo usar branco então, para mim, essa sombra aqui poderia ter sido substituída por outra esse azul aqui também, eu acho que é um azul que não é tão legal para maquiagem o tom dele muito... tem pessoas que gostam mas não é um tom que eu gosto de usar e tampouco cinza essas três aqui, para mim, poderiam estar fora da paleta e substituída por outras essa aqui eu comprei pela embalagem, gostei mais ou menos porque tem três cores aqui que para mim não servem outra paleta de sombras que eu também comprei pela embalagem, que é uma paleta muito fofa foi essa aqui do Boticário que é a Intense Cat gente, olha que coisa mais linda eu não gosto de gato, não é que eu não gosto de gato eu morro de medo de gato mas me diga que se não é fofa essa paleta e vem esse gatinho aqui na frente é uma paletinha pequenininha assim também, bem compacta que você abre aí aqui dentro vem esse pincelzinho aqui, que de um lado é esponjinha e do outro é cerda um lado aqui vem iluminador e aqui um blush meio coralzinho tá dizendo que são dois blushes, mas eu creio que isso aqui seja um iluminador aí aqui vem um quartetinho de sombras coloridas verde, dourado, lilás e azul e aqui em cima um quartetinho de sombras neutras que tem um preto, um cinza, um marfim e um marronzinho clarinho se você passar no seu dedo, elas parecem ser bem pigmentadas mas na hora que você aplica na sua pálpebra a pigmentação dela já é bem fraquinha você tem que usar um potencializador de sombras um primerzinho pra poder fixar melhor agora como eu falei ali dos blushes eu vou mostrar pra vocês um outro blush que eu comprei pela embalagem, gente, olha isso esse aqui é o blush da Fijichas Fórmula esse daqui é... deixa eu ver se ele tem um nome Happy Buster Happy Buster ele é lindo, lindo, lindo ele é todo de coraçãozinho gente, veja se esse blush não é a coisa mais linda do universo, olha isso cheio de coraçõezinhos em vários tons de rosa ele é muito lindo ó deixa bem rosadinho e olha só que fofinho que vem aqui embaixo um espelhinho e esse pincel lindo de morrer olha isso coisa mais linda tô apaixonada então quando eu vi isso aqui vendendo na CVS eu tive que comprar porque eu me apaixonei de cara, gente lindo outro blush que eu comprei pela embalagem foi da mesma linha da Ultrasex da Avon que lançou esse blush aqui quando eu vi esse blush eu achei bem interessante a proposta falei, poxa, que blush legal, gente já vem com pincel o formato dele é totalmente diferente acho que vai ser legal aí você abre aqui, ó tá vendo? ele é assim você vai puxando aí na hora que você abaixa aqui, ó tem um pincel com esse negocinho de plástico aqui na ponta que você tira aí é só você botar pra baixo ó e o produto começa a cair só que é bem assim, ó cai demais ó cai produto demais que eu vou jogar fora aqui e ele é muito pigmentado então toda vez que você aplica fica parecendo chinelada então ele fica muito pigmentado e você não tem como dosar só você vai ter que passar ele em pé assim, ó você vai fazer assim com ele em pé sacode um pouquinho e passa em pé eu sei que eu nunca consegui acertar a dosagem dele pra aplicar então ele tá aqui guardado há milhões de anos e sinceramente não gostei aí pra fechar você pega o plastiquinho enfia aqui no buraquinho que tem aqui no meio de novo que é onde sai o pozinho, né? apertou ele tampou você puxa até em cima pro pincel ficar todo ali dentro e vem com a tampa e abaixa porque se você enfiar a tampa direto no pincel vai descabelar o bicho todinho, né? então você tem que levantar encaixar a tampa pra depois abaixar então esse aqui foi uma coisa que eu comprei mas eu não gostei muito não então pra mim não funcionou tem também esse Bahama Mama que é um bronzer da Debalm todos os produtos acho que a maioria dos produtos da Debalm vem com essas embalagens bem legaisinhas bem divertidas, né? meio retrô então tem essa mulher aqui a embalagem de papel aí você tira aqui a capinha, ó aí vem de novo acho bonitinho parece um livro, né? eu achei bem legal parece um livrinho aí você abre assim, ó aí aqui dentro tem um espelho e aqui o produto que é muito bom a pigmentação dele é ótima a cor dele é uma cor bem legal não é brilhoso é bem opaco e eu gostei bastante tanto da embalagem quanto do produto tem também esse kit de sobrancelha da Milani que eu comprei há pouco tempo mas sou apaixonada, gente porque é a coisa mais fofa olha isso esse não é a praticidade em pessoa você levanta aqui aí tem três cores aqui uma cor clarinha pra você iluminar um tom mais clarinho pra sobrancelha e um mais escuro esse escuro aqui parece ser mais claro aqui mas ele fica bem escuro esse é o que eu tô usando e vem ainda aqui com uma pinça um pincelzinho chanfrado e um pincel de esponjinha gente que coisa mais linda aí você levanta isso aqui ó que fica em pézinho assim e ainda tem um espelhinho vê se não é lindo e bem prático pra gente levar em viagem nossa, apaixonei isso aqui mais um produto que eu peguei uma fortuna porque era lançamento e a embalagem me chamou muita atenção eu não tinha visto ainda uma embalagem tão linda quanto essa foi essa máscara da Lancome olha essa tampa parece que a flor está lá dentro parece não ela está, né linda demais essa embalagem é uma máscara de cílios é a Grandiose ela lançou em 2014 eu estava lá em Nova York na época do lançamento então eu fui na Macy's que ia ter um evento lá de lançamento então eu fui e comprei e olha só como que é esse aplicador ele é todo tortinho que é Nexuan o nome desse aplicador que é um pescoço de cisne né que é tortinho então ele é bem fininho aqui a pontinha vai afinando aqui é mais gordinha que te auxilia na hora de você aplicar a máscara naqueles cílios bem aqui no cantinho interno sem você encostar, né porque quando é um aplicador muito grosso você acaba encostando na pálpebra e borra tudo então isso aqui é lindo apesar de ser muito caro mas eu comprei primeiramente pela embalagem, né que ela fazia o efeito dela eu só fui ver depois que eu cheguei em casa tem também esse daqui da Dior que é tipo um chaveirinho, ó ele vem assim aí você prende em algum lugar passa isso aqui por dentro, ó aí você pode pendurar na sua bolsa onde você quiser aí ele é assim aí você abre aqui dentro, ó são dois glosses aqui é um rosinha que como vocês podem ver eu já acabei com ele e aqui é um transparente que é tipo só um lip balmzinho transparente aí vem com esse pincelzinho aqui lindo também escrito Dior ó, prateado e um espelhinho aqui comprei quando eu vi essa embalagem eu achei lindo eu vi numa revista e aí quando eu estive se eu não me engano em Curaçal no Caribe aí comprei mas confesso que usei só a rosinha o outro eu nem usei achei que foi dinheiro jogado fora, né porque a gente pagar caríssimo num produto e usar apenas um dos dois produtos dos dois coisinhas que vêm das duas cores não é um bom negócio outra coisa que eu comprei pela embalagem comprei lá em Miami fiquei horas escolhendo a cor porque eu vi essa embalagem aqui gente, foi esse aqui, ó eu vi essa embalagem eu falei gente, que embalagem linda desse da L'Oreal achei que fosse um batom bafônico, né esse aqui é o Color Witch falei, é um batom muito bafo vou levar pra mim aí fiquei horas lá olhando aqui no fundo a cor bom, esse aqui é um rosa bonito vou levar, não sei o que peguei esse tinha várias cores quando eu cheguei em casa que eu fui olhar porque tava lacrado ele é assim falei, nossa, lindo esse batom a gente passa olha isso é quase que transparente não tem cor isso aqui é um balme e a pessoa burra, né ficou ligada tanto na embalagem do negócio que não leu aqui tá escrito balme a pessoa não leu isso só quando eu cheguei em casa então depois de horas escolhendo uma cor eu trouxe que cor cor de nada, né porque eu não vi que era um balme só dá só um brilhozinho não tem cor nenhuma outra coisa que eu comprei pela embalagem foi esse delineador aqui da NYX quando eu vi essa embalagem toda diferentona, né estranha falei, meu Deus esse design é meio esquisito quero ver como que isso funciona vai que isso aí que é pica da galáxia vai que o negócio é bom e é facilimo de aplicar totalmente errada, né porque o negócio é muito complicado de se usar o Boticário até lançou um delineador com esse mesmo formato eu achei o formato um deles meio assim fiquei curiosa pra testar mas confesso que é complicado você destampa ele assim, ó aí você apoia o dedo aqui e vem com isso aqui pra aplicar aqui confesso que é meio sem jeito desse lado aqui vai desse aqui já fica pior ainda porque já que você tem que apoiar o dedo aqui você tem que entortar o braço todinho pra poder aplicar ó é um negócio completamente sem jeito até pra tampar isso aqui é complicado porque é um triângulo mas você tem que encaixar certinho porque se você botou aqui não é botou assim não é você tem que vir do lado certinho senão o bicho não encaixa aí tem isso aqui pra você patiguiar ó confesso que eu achei muito estranho isso aqui o bicho acho que secou de ficar guardado e eu acabei não usando porque achei muito difícil bom então esses foram os produtos que eu comprei primeiramente pela embalagem e vocês viram só no que deu né alguns eu gostei outros nem tanto outros foram uma porcaria mas fazer o que né as empresas gostam de chamar atenção primeiro pelo visual né a gente é sempre atraído a comprar às vezes coisas que a gente não vai gostar porque a gente simplesmente achou bonitinho não resistiu e trouxe pra casa mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo se vocês gostaram deixe seu like aqui embaixo e se ainda não é inscrito aqui no canal tá esperando o que? se inscreva a gente tá chegando a 200 mil inscritos e assim que atingir esse número vou fazer um encontrinho aqui no Rio de Janeiro pra conhecer todas as minhas leitoras cariocas maravilhosas e se você não me segue nas minhas redes sociais eu vou deixar todas aqui embaixo pra vocês é só vocês me seguirem tá sempre rolando sorteio em alguma rede social então é isso pessoal beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau